Fala minha turma, tudo beleza com vocês? Estamos começando mais um Ita Esportes nessa terça-feira. No programa de hoje vamos falar sobre a abertura do NBB na TV Cultura, tem giro da luta, Serra Branca campeão lá em Portugal, entrevista com o técnico Rani L. Ribeiro, a renúncia do secretário da Comissão Eleitoral do Campinense e também os participantes do Ita Futebol Clube. Mas antes, já te convido para participar do WhatsApp, o número é o 982009884, vai mandando aí sua mensagem. E a gente começa o Ita Esportes de hoje falando sobre basquete. Na última quarta-feira, no Salão Nobre do Corinthians, grandes nomes da modalidade estiveram presentes no lançamento da nova temporada do NBB. O evento contou com a presença de dirigentes, técnicos e jogadores das 19 equipes participantes. O primeiro jogo, transmitido pela TV Cultura, será no próximo sábado, às 5 horas da tarde. A primeira fase do Novo Basquete Brasil será destaque aqui na TV Cultura a partir do dia 21 de outubro, sábado, às 5 da tarde, com o jogo entre SESI Franca e São Paulo, a decisão da última temporada. Os dois times vêm sempre fazendo as finais, então não tem como fugir disso. Então, assim como o Franca vai vir para mais uma final, a gente está cobiçando isso daí, mesmo com as mudanças que a gente teve no time. Realmente um clássico, a gente está muito focado para que a gente comece bem já a temporada, assim como o São Paulo também. Então tem tudo para ser um grande jogo, e quem ganha com isso é o público que vai estar acompanhando na TV Cultura. É isso aí, promessa de jogão, com transmissão da TV Cultura e aqui também da Rede Ita. Mais um ano aí, única TV aberta, transmitendo o maior campeonato de basquete do Brasil. No basquete a gente vai para as lutas, né? Porque se é terça-feira, você já sabe, é dia de giro da luta e Eugênio Veronese já está pronto para trazer os resultados dos eventos de MMA pelo mundo. Fala, mestre! Olá, amigos do Giro da Luta, Eugênio Veronese na área com o nosso vídeo de resultados. Destaquei o UFC Fight Night. E a luta que abriu foi o duelo brasileiro entre Tainara Lisboa e Ravena Oliveira. E a luta entregou tudo o que prometia. Luta bem intensa durante três rounds, e a vitória na decisão em favor de Tainara Lisboa. Segundo o brasileiro, colocar o pé lá foi o Michel Pereira fazendo a sua estreia nos 84 quilos. Pela sua frente, André Petrovski não deu nem para o começo. Essa versão, peso médio do Michel Pereira, realmente veio para causar barulho, porque ele precisou de apenas 20 segundos para decidir o combate e sequer foi tocado por Petrovski, que vinha com uma boa margem, bom número de vitórias em sequência. Também tivemos o co-evento principal e a luta principal envolvendo brasileiros. No co-evento principal, Jennifer Maia tinha pela frente Viviane Araújo. E a Vivi aprontou, conseguiu fazer um jogozinho bem grudado e sempre que tinha oportunidade, no final dos rounds colocava a luta para baixo. Dessa maneira, e jogando na pressão o tempo todo, Viviane Araújo conseguiu a vitória em cima da duríssima Jennifer Maia, que vai realmente tomar a posição dela no ranking. Na luta principal, Edson Barbosa sofreu uma tempestade. Logo no primeiro assalto, Soudic Yusuf chegou com tudo, tentando colocar a juventude e a pressão em cima do brasileiro. Mas Edson resistiu e foi vencendo o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto round do combate, saindo ele vitorioso por pontos e brilhando agora na divisão peso-pena. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Eugênio Veronese, diretamente do Rio de Janeiro, sempre deixando a gente atualizado aqui no nosso Giro da Luta. Agora, antes de ir para o intervalo, conferir umas duas participações aí que chegaram no nosso WhatsApp. Coloca na tela para a gente ver, ó. João Paulino. Boa noite, Paulo. Estou muito ansioso pela temporada do NBB com as novas contratações. Estou achando que esse ano a nossa Unifacesa tem tudo para chegar na final. É isso aí, João. Também estamos nessa expectativa. Mais uma aí, ó. Paulo Formiga. Grande Paulo, saudades do nosso duelo. É, naquele dia não foi, Formiga. A gente, uma luvinha lá no boxe. Já estou ligado aqui no Giro da Luta, direto da Academia Formiga Brother. Valeu, Formiga. Hoje, inclusive, estava com o pessoal do Jiu-Jitsu. Essa semana, aqui no Ita Esportes. Aguardem as cenas, viu? Deu um treino lá com a galera. Agora sim, vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente falar sobre muito futebol aqui no Ita Esportes. É isso aí. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Ita Esportes dessa terça-feira. Você que ainda não mandou mensagem, é só pegar o celular e entrar no WhatsApp. O número está na tela 98200-9884. Vai mandando aí o seu recado, o seu comentário. Daqui a pouco a gente coloca aqui no nosso telão. Agora a gente vai falar da equipe sub-20 do Serra Branca, que participou do torneio internacional. Viu? Não é brincadeira, não. Lá de Elvas, onde enfrentou o time da casa. Elvas C.A.D. de Portugal e o Playa Badarros da Espanha. O nome é esse aí mesmo. Foram todos contra todos em partidas de 45 minutos. Os garotos do Serra Branca conquistaram cinco pontos frutos de um empate e uma vitória. E venceram o torneio. Está aí a galera comemorando. Esse foi o primeiro título internacional da equipe do Cariri da Paraíba. Portanto, aí, equipe sub-20 do Serra Branca fazendo bonito em terras portuguesas. E já se preparando aí para a maior competição do futebol brasileiro de base, que é a Copinha. Vai representar o estado da Paraíba ao lado da Queimadense. E por falar no Serra Branca, o técnico da equipe principal, o Raniel Ribeiro, está acompanhando a delegação sub-20 lá em terras portuguesas. Ele avaliou o desempenho dos garotos e o planejamento do time profissional para o próximo ano. Bora conferir. É de elogiar o trabalho feito pelo Serra Branca. Começando da nossa diretoria, do nosso presidente, do nosso executivo. E culminando nos resultados que foram conseguidos pelos meninos e, principalmente, pela comissão técnica. A comissão técnica é de se tirar o chapéu do trabalho que foi realizado, porque é a primeira categoria do Serra Branca a disputar qualquer campeonato, que foi o campeonato paraibano. Já conseguiram o título e já tem um time muito forte. Ou seja, a seleção de atletas foi muito bem feita. O conjunto de formação foi melhor ainda. E culminou também com o trabalho de qualidade que é feito por eles. Então, enalteço demais o trabalho da comissão técnica. E os meninos nem se falam. Os meninos eu já conhecia desde o campeonato paraibano. Vi grande parte dos jogos do campeonato. E hoje, nesses seis dias, como você bem falou, observá-los aqui, principalmente no primeiro jogo, principalmente no primeiro jogo contra uma categoria profissional. Um time que está jogando o campeonato daqui, uma divisão nacional aqui de Portugal. E eles se comportaram muito bem. O resultado não foi aquilo que nós desejávamos, mas o comportamento, a disposição, a entrega, a disputa, os confrontos, sejam na parte coletiva, seja na parte individual. Se eu tinha uma visão dos meninos, hoje eu tenho outra ainda melhor. O processo de formação não está sendo fácil, mas está sendo quase que concluído. Faltam poucos atletas para o fechamento do elenco. Isso é importante se dizer para o nosso torcedor. Que ele fique tranquilo, que a maioria dos jogadores já foram contratados. Espero que chegue logo a inauguração do nosso CT 17 e dia 20 a gente se apresenta para iniciar o processo de pré-temporada. Então estamos todos ansiosos para que isso aconteça. Eu, inclusive, já antecipei minha volta. Vocês vão ficar aqui até dia 25, eu já volto agora dia 17, justamente para dar continuidade ao pouco que falta na formação do elenco e também na conclusão do nosso CT. Pois é, parabéns aí ao pessoal do Serra Branca. Vem investindo forte, né? Categoria de base, equipe profissional. Promete vir forte aí para o Campeonato Paraibano do ano que vem. Agora vamos falar das eleições no Campinense Clube. A novidade dessa vez foi a renúncia de Mércio Franklin ao cargo de secretário da Comissão Eleitoral da Raposa. Davidson Vitor bateu um papo com ele que explicou o porquê dessa decisão. Tivemos alguns episódios que foram lamentáveis, bem como as agressões verbais que eu sofri por este candidato. E, posteriori, ele ocupou as mídias para nos conotar, atacar a nossa moral, inclusive conotando a minha pessoa junto com outros membros do clube como quadrilha, organização criminosa. Então, eu não ficaria à vontade, estando dentro da Comissão Eleitoral, para buscar responsabilizá-lo criminalmente por esses atos. Porque aí soaria parcial essa atitude. Então, pensando no Campinense e nas eleições do clube, eu renunciei com muita tranquilidade para que eu possa buscar a devida justiça e reestabelecer a verdade e que este candidato possa responder àqueles atos criminosos que ele cometeu contra mim e outros do clube perante a justiça. Você, na carta, se disse decepcionado com o Conselho Deliberativo, com o Conselho Diretor, por qual motivo? Porque talvez se esperava uma maior defesa, é isso? Lamentavelmente, nós, enquanto raposeiros, a gente tirou boa parte do nosso tempo para servir voluntariamente o clube Cartola. E aquele episódio do dia 28, quando eu fui covardemente agredido por este candidato, em nenhum momento os órgãos constituídos do clube emitiram sequer uma nota de solidariedade, tendo em vista que eu, na condição de sócio patrimonial e, então, secretário da Comissão Eleitoral, estava a serviço do clube, nas dependências do clube, usando das prerrogativas que o clube me concedeu e fui covardemente agredido verbalmente por este candidato e sequer uma nota de solidariedade foi feita. Agora, fora da Comissão Eleitoral, mas como alguém que esteve durante esse processo acompanhando, existe um temor por parte do torcedor do Campinense em relação à eleição do próximo domingo. Muitos com medo de a eleição não acabar no pleito, no voto, e continuar seguindo na justiça, em brigas por liminares, e isso, de alguma forma, atrapalhar o planejamento da próxima temporada que já está aí em cima. Na sua visão, você acredita que existe a possibilidade das eleições do Campinense, de fato, se judicializar? Eu acredito na sensibilidade de todos aqueles que estão envolvidos no processo. Os candidatos à presidência do clube devem respeitar 108 anos de história e o nosso maior patrimônio, que é o nosso torcedor. E, mais ainda, respeitar o restado das eleições. Independente de quem vença esse processo eleitoral, todos nós daremos as nossas mãos em prol do Campinense. Afinal de contas, o Campinense é, e sempre será, maior do que qualquer interesse de pessoa ou grupo. É isso aí. Domingo que vem estaremos acompanhando de perto todos os detalhes dessa eleição lá no Campinense. Vamos trazer aqui, na segunda-feira, no Ita Esportes. Agora, falar sobre Ita Futebol Clube, porque toda terça-feira, vocês já sabem, tem Ita Esportes logo em seguida, tem Ita FC. Bora conferir na tela os participantes do programa de hoje. Estreia do craque Pedro Canizio vai estar comandando o programa hoje. Atração musical, meu amigo Janício Silva vai estar animando a galera, fazendo aquele forró. Gustavo Carneiro, velho conhecido nosso aqui, da TV, vai estar hoje como comentarista. Mirandinha, ex-jogador, será o comentarista convidado. Niedja Almeida, corintiana, também vai estar hoje na bancada, comentando os temas com a gente. E o convidado aí, o entrevistado, Emerson Bachos, volante do Pombal, que está na final do Campeonato Paraibano da segunda divisão, já garantiu o acesso para a primeira divisão do ano que vem. Portanto, Ita Futebol Clube, daqui a pouquinho só organizar o estúdio para a galera vir para cá. Antes de terminar o programa, simbora conferir mais participações do nosso WhatsApp, o número está na tela, a mensagem também. Júlia Diniz, parabéns para o Serra Branca, representou a Paraíba em Portugal. É isso aí, Júlia. Mandou bem a rapaziada lá nas terras portuguesas. Clóvis Barros. Boa noite, meu amigo. O Paulo é moído nessa eleição do Campinense, viu? Está doido? É, seu Clóvis, está dando o que falar. A gente vai trazer mais novidades aqui durante a semana. Vamos estar dormindo lá também. Vanderberg do Alto Branco. Fala, Paulo. Boa noite. Já estou ligado no Ita Esports e esperando o Ita Futebol Clube que hoje tem a estreia do craque Pedro Canizio que acompanha há muito tempo. Excelente contratação da rede Ita. Tamo junto. Valeu, Vanderberg. É isso aí. Daqui a pouquinho tem Ita Futebol Clube com toda essa galera que a gente viu agora há pouco. Eu vou indo nessa. Amanhã também tem estreia de Pedro Canizio aqui no Ita Esports, viu? Eu estou de volta durante essa semana. A gente se vê quinta-feira, então. Eu vou indo nessa. Um ótimo final de noite para vocês. Tchau, tchau.